Música Seja muito bem-vindo a mais nova concessionária Sherry de Curitiba, a Sherry GD, aqui na Padre Agostinho. E o que nós vamos apresentar pra você agora é um verdadeiro trio de sucesso. São três carros que estão fazendo grande sucesso agora aqui no Brasil e é pra você, porque são carros especiais, cheios de tecnologia, itens de segurança de série, né Ronaldo? Com preço muito atraente. Vamos falar do QQ agora, é isso? Exatamente, o QQ é o carro que já conquistou o Brasil, é o nosso carro de entrada, é o completo mais barato do Brasil. Certo. Apenas R$ 23,990, esse carro que oferece tudo o que você sempre quis no veículo 1.0, todo conforto e segurança e é o carro mais econômico da categoria. Maravilha. Com três anos de garantia, esse carro está com preço apenas de R$ 23,990. O preço é excelente, olha, esse carro já vem com conjunto elétrico, como o Ronaldo já te falou, airbag duplo, freios ABS, então realmente é um carro com grandes diferenciais, super completinho. E cliente, o UpTour, que vier pra concessionária pra fazer o test drive, vai ganhar um presentão de você, é isso? Um presentão, vem aqui fazer um test drive, vai ganhar um super presente da Sherry GD. Você vai gostar muito de conhecê-los, aqui é Padre Agostinho, 485 e telefone daqui 30685200. O trio de sucesso é aqui na Sherry GD Padre Agostinho pra você, venha conferir.